Lúcia Rego, presidente da Casa do Artesano, é uma satisfação muito grande de estar realizando aqui o primeiro curso de Arte Sacra, estilo baboco, com o professor, o instrutor, o Anderku Cavalcante, e a satisfação de termos alcançado o objetivo proposto da realização, da confecção das peças. E aqui está o trabalho de todos nós, acho que o professor pode nos dar a nota do que fizemos, e que seja esse o primeiro de muitos encontros que teremos aqui com o curso de cerâmica. Essa é a primeira etapa, a inicial desse projeto que nós vamos desenvolver aqui na Casa do Artesano. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer imensamente a Casa do Artesano aqui de Juazeiro da Magia, da qual me acolheu muito satisfatoriamente dentro do meu trabalho, dentro da minha área, e a nossa proposta de ter vindo aqui para desenvolver este curso, mostrando as técnicas das quais eu desenvolvo nos meus trabalhos Sacra, Baboco, com este Brasil afora, aqui está o resultado, vocês podem observar. Então, pessoas que nunca fizeram nenhuma das imagens que estão aqui presentes, conseguiram desenvolver através do repasse colocado didaticamente dentro do meu processo de aulas com o ministro de São Paulo e em todo o Brasil. Quero agradecer muito a Dona Lúcia aqui da Casa do Artesano, agradecer a todos os alunos que participaram, e agradecer a todo o povo de Juazeiro, principalmente por ter me acolhido tão bem ali, eu me senti muito, muito em casa aqui. Então, isso, como falou a Dona Lúcia, é o início de um grande trabalho futuro, se Deus quiser. Muito obrigada. 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 Obrigada.